O que é isso? Um... 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 Tranquilo, Sabizão! Não deu para ele gritar para poder, cara! É uma bonequinha! Aplausos Bola Vitor ций Bola Vitor Bola Vitor Fala Vitor Bola Vitor Bola Vitor Valeu Jordinho Bola Vitor Bola Vitor Então o teu time é o que que faz com isso? O que faz com isso?